Moradores do estado do Rio já podem solicitar o auxílio emergencial de até 300 reais que será oferecido pelo governo estadual. O benefício faz parte do programa Super RJ e vai atender 355 mil famílias que correspondem a mais de um milhão de pessoas. O valor mínimo será de 200 reais, que pode ser somado a 50 reais extra por filho, com limite de dois. Poderão receber o auxílio famílias que tenham renda mensal igual ou inferior a 178 reais e trabalhadores que perderam emprego durante a pandemia, que ganhavam salário inferior a 1.501 reais. Para ter acesso ao benefício, será necessário ter inscrição no Cadastro Único de Programas Sociais, o CADÚNICO. A proposta, entretanto, proíbe o recebimento do auxílio de forma cumulativa com outros benefícios, como, por exemplo, o Bolsa Família e o Seguro Desemprego. O governador do Rio, Cláudio Castro, explicou como vai funcionar o programa e de que forma ele vai impactar a vida dos cidadãos do estado. Essa pandemia tem uma face triste da saúde, que são as pessoas nos hospitais, André, as pessoas sem o atendimento necessário, a gente perdendo vidas importantes, mas tem uma segunda face muito triste, que é a fome e a pobreza. E nós não podemos deixar de fechar os olhos para essa pobreza. Essa pobreza que o isolamento trouxe, essa pobreza que o desemprego trouxe. Teremos quase 43 mil famílias que receberão o auxílio emergencial já nesse mês. Nesse exato momento que nós estamos aqui, estão sendo disparados os primeiros SMS e essas pessoas estão recebendo agora o dia, local e horário onde vão receber seu cartão. O Super RJ também vai beneficiar microempreendedores e autônomos. Será oferecida uma linha de crédito de até 50 mil reais para micro e pequenas empresas e até 5 mil reais para os autônomos. O benefício deverá ser solicitado no site da AGRIO. O prazo máximo é de 60 meses, com carência variando de 6 a 12 meses e será feito tudo pela nossa gloriosa AGRIO. A gente não tem dúvida que isso aqui é geração de emprego, é salvar as empresas, é gerar economia. O Super RJ é fruto de um projeto aprovado na Alerje. O presidente da Casa, deputado André Siciliano, voltou a destacar o enfrentamento à pobreza. Os parlamentares também aprovaram uma proposta de emenda constitucional para custear o programa. A PEC permite a desvinculação de 30% de saldos de fundos estaduais, como o Fundo de Combate à Pobreza e o FECAM, o Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano. Uma pesquisa que foi publicada no Jornal do Globo dizia que, nos últimos 25 anos, o Brasil tem o menor consumo de carne nos últimos 25 anos. E foi na hora do almoço que eu acabei almoçando e uma pessoa estava próxima, mais tarde falou para mim, André, o senhor favorita da carne, e a minha prima convidou uma pessoa para fazer uma faxina na casa dela, uma pessoa de uma comunidade aqui da capital. E na hora do almoço ela foi convidada a almoçar. E a pessoa estava chorando, almoçando, e a pessoa perguntou por que ela estava chorando. E a moça disse, desde o final do ano passado que eu não como carne. Então, a fome está aí. Essa pandemia tirou o sustento de muitos, muitos, muitos que viviam como autônomo, ou mesmo como pequeno, microempreendedor. A gente tem o exemplo aqui das escolas do samba, dos produtores culturais. Prefeitos e secretários estaduais participaram do evento que aconteceu na quadra do Salgueiro, na Tijuca, zona norte do Rio. A primeira a receber o cartão com benefício foi Jaqueline de Oliveira. Ela e o marido ficaram desempregados durante a pandemia. E se você, assim como Jaqueline, se enquadra no perfil para receber o auxílio emergencial, ou conhece alguém que possa se beneficiar, basta acessar o site www.superrj.rj.gov.br. Dúvidas podem ser tiradas pelo número 0800 071 7474. www.superrj.gov.br.